Oi Marlene, tudo bom? Vem aqui cortar o cabelo, como eu tinha te dito. Deixa eu dar uma olhada no teu cabelo. Salão de beleza. Marlene pega um pente e passa as mãos no cabelo da cliente. Meu nome é Marlene Melo, sou especialista em cachos. Perdi a visão aos 17 anos de idade, ocasionado por uma doença neurocistocercose, hidrocefalia e uma lesão no tronco cerebral. E hoje eu estou aqui para mostrar um pouco do meu trabalho e participar do quadro do meu jeito, do programa especial. Aqui no meu salão procuramos deixar sempre os produtos e meu material de trabalho sempre no mesmo lugar. E meu esposo também é deficiente de visual, então ele etiquetou os produtos em braile para que não houvesse erro nenhum. As colorações eu procuro sempre colocar na ordem de numeração, de cores. No caso, tesouras, escovas e outros materiais eu procuro deixar em um lugar separado. Os produtos eu deixo em outro lugar, separado por linhas. Quando os clientes chegam aqui no salão, eles já vêm sabendo que eu não enxergo. E aí eu utilizo muito o tato para fazer medidas no corte. A maneira de cortar o cabelo é diferente de alguém que enxerga, porque eu utilizo muito as mãos. A maneira de pegar na tesoura, eu aprendi uma nova maneira para pegar. Marlene segura entre os dedos uma mecha seca do cabelo comprido e corta. Sempre eu passo as mãos, os dedos, de acordo com o corte, para tirar a medida correta, ver se ficou certo e sempre fica certo. Mas não tem como errar, porque no momento que eu estou cortando o cabelo, eu já faço as medidas. Eu uso muito as mãos para fazer a maneira certa. E é isso. Marlene, com a mão esquerda por baixo do cabelo sol, corta as pontas. Mexe as espalhadas no chão. Nunca nenhum cliente reclamou, ninguém saiu daqui insatisfeito. Pelo contrário, hoje eu trabalho com uma linha. A pessoa que criou a linha ficou encantada com o meu trabalho. Inclusive, eu aprendi muito com ele. Ele usou uma venda para procurar se sentir como eu me sentia. E ele mesmo especificou no momento do curso que quando ele vedou a visão, quando ele tampou os olhos, o movimento das mãos mudaram. Ele conseguiu sentir melhor na audição, no tato. Então, tem como fazer. Na verdade, qualquer pessoa que tem uma deficiência consegue fazer. É só querer, é só ter força de vontade. E o limite é o céu. Eu estou aqui para mostrar que isso é possível. Eu decidi criar um canal no YouTube para mostrar o meu trabalho, dar dicas de beleza, ensinar as mulheres a cuidar do cabelo em casa. No início do meu canal, as pessoas que me assistiam, ninguém sabia que eu não enxergava. E agora, depois que eu resolvi realmente contar isso para as pessoas, todo mundo ficou surpreso, porque ninguém realmente imaginava que eu era deficiente visual, até porque, pelo que eu fazia. O meu canal é Marlene Melo, Melo com dois L's. Também tem a minha fanpage, que é Divas Hair Studio. Tem o meu Instagram, que é Marlene Melo com dois L, Deva. E também tem o meu Facebook. Marlene levanta uma mecha torcida do cabelo da cliente e corta na diagonal.